Você está na TV do Parlamento Gaúcho e esse é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Dia Internacional da Mulher é homenageado em sessão solene e 11 indicadas recebem o troféu Mulher Cidadã. Consumidores de energia afetados por temporais no meio rural pedem indenização às concessionárias por danos não elétricos. Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque oferece o que há de mais moderno em produtos e serviços para as propriedades rurais. E você vai ver ainda. Deputados estaduais entregam moção de desagravo em solidariedade à atuação da Brigada Militar. Agentes penitenciários estaduais foram recebidos nesta quarta-feira pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Os servidores estariam sendo ameaçados pelos detentos e usaram o espaço para pedir apoio ao Parlamento Gaúcho. Agentes penitenciários relatam sofrer ameaças de membros de facções criminosas no Rio Grande do Sul. Esse foi o centro do debate da reunião que aconteceu aqui na Sala da Convergência. Eduardo Araújo Fernandes é um agente penitenciário administrativo e ele conta que foi vítima de intimidação por parte dos apenados. Eduardo veio até a Assembleia Legislativa acompanhado de colegas e representantes da categoria para pedir socorro ao Parlamento Gaúcho. O que aconteceu comigo foi uma ligação, uma tentativa de extorsão, ameaçando que eu deveria pagar uma taxa, essa taxa deveria ser paga para ajudar uma facção denominada como Balas na Cara. E se não fosse efetivado esse pagamento, que eles estariam indo na minha residência. Eu moro em Itacoara e eles tinham conhecimento da área, eles tinham conhecimento de ruas, eles tinham conhecimento dos comércios que tinham por perto, eles tinham conhecimentos inclusive de nome de algumas pessoas que moravam ali naquela região. Como é de praxe, querendo ou não, os servidores estão expostos a essas movimentações do dia a dia, movimentações entrando no presídio, saindo do presídio, com os seus veículos, da maneira como se transitam. Então, existe um monitoramento, existe uma noção por parte dos apenados de quem tem o carro X, quem tem o carro Y, onde mora, onde deixa de morar. Só que não existe, por parte do apenado, esse reconhecimento de que existe uma divisão dentro das classes, dentro do sistema penitenciário. Então, para o apenado, todo mundo é policial penal. E é isso que a gente tenta reivindicar, é isso que a gente tenta mostrar para o governo, que todos nós estamos sujeitos a esse tipo de ameaça, ou como foi o caso com a colega, que não chegou nem a ser só uma ameaça. Foi no caso efetivo, onde, na cidade de Canela, eles atentaram contra a vida dela, disparando contra o veículo dela, disparando contra o carro dela. O deputado Jefferson Fernandes mostrou-se solidário aos servidores da SUSEP. Ao falar do poder exercido pelas organizações criminosas nas casas prisionais, o parlamentar apontou o superencarceramento como a causa do problema. E falou dos encaminhamentos para tentar atender ao anseio dos agentes. Pouco se fala dos grandes dramas dentro do sistema prisional. Mas é importante nós, parlamentares, assumirmos esse papel e colocar para a visibilidade pública o que de fato está acontecendo. Hoje nós temos uma das maiores populações prisionais que já teve aqui no estado do Rio Grande do Sul. São 43 mil pessoas cumprindo pena no regime fechado e no semiaberto. Em contrapartida, nós não temos 30 mil vagas para essas pessoas. Então já tem um amontoado de gente dentro do sistema. Segundo grave problema, a quantidade de servidores da SUSEP para dar conta dessa população é ínfima. E isto ocasiona um domínio dentro das cadeias por quem está cumprindo pena. O estado, ele hoje obedece às facções criminosas que se organizam ou por galeria ou por cela. Então há uma tensão constante do servidor. Uma parte da reunião desta quarta foi dedicada à entrega do manual Integra. Um manual prático criado para facilitar a comunicação e a integração dos migrantes aqui no estado. Com a participação do Fórum de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul, da Secretaria de Justiça e da Secretaria Estadual da Educação, o material deve ser distribuído gratuitamente para as crianças migrantes da rede estadual de ensino. Na maioria das vezes, a existência de alguns problemas que afetam os migrantes, a gente vislumbra e identifica como uma falta de comunicação. É muito difícil para um afegão, por exemplo, chegar ao Rio Grande do Sul e saudar a todos nós em se comunicar com a gente e solicitar uma informação para um serviço público, por exemplo. E o manual, então, traz informações básicas do dia a dia, simples, de comunicação, de identificação de espaços, de horas, de informações básicas para que as pessoas possam se comunicar no português e outras quatro línguas. Então, isto facilita a integração dos migrantes, a promoção da vida deles e, sobretudo, os encaminhamentos para o atendimento público aqui no estado do Rio Grande do Sul e a comunicação conosco. É evidente que o direito de migrar com direitos precisa ser preservado, precisa ser assegurado. E os migrantes têm o direito de migrar comunicando-se na nossa língua também. Na ordem do dia, foram aprovadas duas audiências públicas. Uma para tratar da situação econômica das mulheres negras no Rio Grande do Sul e outra para debater a educação inclusiva no município de Pinhal. O outro projeto que estava na pauta é o que proíbe a participação de crianças e adolescentes em eventos com cunho sexual, apologia de gênero, exibição de cenas eróticas, pornográficas ou incentivo ao uso de drogas em todo o estado. Mas a votação do parecer foi adiada pelo pedido de vistas da deputada Sofia Cavedon. Os danos causados pelos últimos temporais e a demora das concessionárias em restabelecer o serviço de energia elétrica foram tema de debate na Assembleia na terça-feira. O encontro se estendeu por cerca de três horas. Consumidores de energia elétrica das cidades e do campo pediram mais comunicação da CE Equatorial e da RGE com os clientes, mais trabalho das prefeituras nas podas de árvores, além do direito à indenização por danos não elétricos, como a perda de alimentos nos freezers e os prejuízos na produção rural. As queixas foram ouvidas em audiência pública promovida nesta terça-feira pela Comissão de Assuntos Municipais. A secretária-geral da FETAG, Jaciara Miller, que representa 312 sindicatos, disse que é desumano viver no meio rural sem energia elétrica. Nos últimos meses o que a gente mais ouviu na FETAG foram ligações de pessoas chorando, desesperadas, sem saber o que fazer com o leite. Porque a vaca tem que tirar leite duas vezes ao dia, de manhã e de noite. E aí tu tem que botar o leite fora? É horrível, isso é a produção daquela propriedade. Como que ele vai pagar depois as outras contas que são relacionadas? Então é uma dificuldade muito grande quando a gente fala de energia elétrica. Os consumidores também reclamaram de uma série de problemas pontuais concentrados nas zonas rurais. Os representantes das empresas se colocaram à disposição para tratar desses casos em separado. O promotor André Marquesan informou que o Ministério Público tem trabalhado em várias frentes, mas o ressarcimento dos consumidores por pequenas despesas não avançou. Disse que danos não elétricos são praticamente ignorados pela ANEEL. Para ele, as pessoas não perdem somente alimentos, mas também a paciência. A ANEEL não fica situada em Cotiporã, a ANEEL não fica situada em São Pedro da Serra, a ANEEL não sabe possivelmente onde é a maioria dos lugares que os senhores e as senhoras têm propriedades ou moram. Eu sei, porque eu percorro esse Estado há mais de 30 anos. Então a ANEEL não tem essa política e não coloca. Nós fizemos pelo Ministério Público, através do Procurador-Geral, apresentamos ao Procurador-Geral da República, apresentamos, inclusive, a ANEEL, mas ao Procurador-Geral da República há uma possibilidade de questionar judicialmente por que a ANEEL, na resolução, ela estabelece esse teto que nós consideramos, não um teto, mas um piso de indenização. O proponente da audiência, Elton Weber, acredita que o limite da distância da rede elétrica para a poda de árvores por parte das concessionárias é pequeno. A poda da vegetação restante é de responsabilidade das prefeituras. Para o parlamentar, também deve ser pensada uma legislação sobre o que pode e o que não pode estar nas laterais das redes. Além disso, Weber criticou a insuficiência das indenizações aos clientes. Por que nós não sermos o Estado pioneiro com as concessionárias de energia elétrica a propor acordos de indenização? Se nós formos pelo meio legal, vai demorar meses ou não sei quanto tempo. E, muitas vezes, pode não acontecer. Aquele que perdeu R$ 10 mil, R$ 5 mil, R$ 2 mil ou R$ 20 mil, não interessa, não vai receber. Mas ele teve um prejuízo grande, ele tem que pagar sua conta mensal, mas ele não é exercício de nada. O deputado Ayrton Artos, assim como a maioria das pessoas que utilizaram a palavra, criticou a comunicação das companhias com os clientes durante os períodos de falta de energia elétrica. O diretor de Relações Institucionais da CE Equatorial, Giovanni Francisco da Silva, disse que a empresa é a maior interessada em resolver os problemas, pois o negócio deles é vender energia elétrica. Ele lembrou que, em dois anos e meio de concessão, foi investido R$ 1,7 bilhões na recuperação das redes. Entretanto, admitiu que a empresa ainda apresenta resultados abaixo do esperado em relação aos indicadores regulatórios da ANEL. E o representante da RGE, Fábio Calvo, informou que, nos últimos dez anos, a empresa já investiu R$ 10 bilhões e, desde 2021, se prepara para eventos climáticos. Destacou, por exemplo, que hoje os postes da companhia aguentam ventos de até 120 km por hora. Mesmo assim, temos clientes que estão fora desses indicadores. E para esses clientes, em compensações, no ano de 2023, nós pagamos algo em torno de R$ 47 milhões, para compensar o fato, é um regramento da ANEL, compensar o fato de que eles não estão ainda dentro dos indicadores regulatórios, que é algo que nós perseguimos. O diretor-geral substituto da Agergis, Carlos Mussi, afirmou que, em relação ao último evento climático, foram abertos dois processos fiscalizatórios, junto a CE e RGE. Sobre as indenizações, diz que não é um assunto da área da regulação. O presidente da Comissão de Assuntos Municipais, Joel Willem, que coordenou a audiência, propôs a criação de dois grupos de trabalho, um deles envolvendo a Defensoria Pública, o Ministério Público, as empresas, a Agergis e a Comissão, para tratar das indenizações. E o outro poderá tratar da legislação sobre a arborização. Do meu ponto de vista, é a causa maior, que é a questão da arborização, que todos aqui falaram, tem vários relatos, em relação à questão do corte, da troca da vegetação na área urbana, por uma árvore que não tenha risco de prejudicar a rede, a distância da rede nas linhas do interior. Na segunda-feira, o presidente do Legislativo Gaúcho participou de diversas atividades na Expo Direto Cotrijal, em Não-Me-Toque. O evento, no norte do estado, reúne o que há de novidades em tecnologia para o campo e também promove debates sobre temas que interessam aos agricultores. Após participar da cerimônia de abertura oficial da Expo Direto e destacar a necessidade de esforço conjunto para o avanço da política de irrigação no estado, o deputado Adolfo Brito cumpriu outras agendas no parque em Não-Me-Toque. Junto com o governador Eduardo Leite, o presidente da Assembleia Legislativa também acompanhou o início das atividades no Pavilhão da Agricultura Familiar. O chefe do Legislativo Gaúcho percorreu os estandes e conversou com os produtores. Mais tarde, o parlamentar foi até o espaço da UPF na feira e se reuniu com a reitora da Universidade de Passo Fundo e representantes de entidades da região. No encontro, ouviu o relato do diretor técnico da Tecnoagro sobre formas de irrigação. Fernando Piloto saudou a iniciativa da gestão atual do Legislativo em priorizar o assunto. O assunto que está sendo abordado hoje pela Assembleia, pelo nosso presidente, é um assunto crucial, fundamental e vem o encontro para solucionar um problema raiz. Um dos principais entraves que nós temos hoje na agricultura no Rio Grande do Sul é a falta de água. E a irrigação é a solução para isso. E nós temos hoje muita tecnologia que pode ser empregada, que já está desenvolvida e que precisa ser transferida para os produtores. E fico muito contente que o nosso deputado está levantando essa bandeira e com isso a gente vai conseguir, sem dúvida nenhuma, ter uma agricultura mais sustentável. Ainda na Expo Direto, o presidente da Assembleia Legislativa acompanhou a apresentação do projeto de expansão do parque, o que deverá aumentar em 60% a área destinada para máquinas e equipamentos. No mesmo ato, aqui no estande da Prefeitura de Naumitoque, também foi divulgada a proposta de criação do primeiro museu no mundo da agricultura de precisão. E você vai ver depois do intervalo. A Assembleia Legislativa realiza a sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E você vai ver ainda. Expo Direto Cotrijal reúne o que há de mais moderno para quem trabalha no campo e a expectativa é de que a edição deste ano tenha recorde de visitantes. Nós já voltamos. Voltamos com o nosso Jornal Assembleia. Lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. A sessão solene da Assembleia, em homenagem à data, foi realizada nesta quarta-feira. Durante a cerimônia, foi entregue o troféu Mulher Cidadã a 11 homenageadas. A Assembleia realizou, nesta quarta-feira, a sessão solene alusiva ao Dia Internacional da Mulher, que foi presidida pela deputada Eliana Baier, segunda vice-presidente do Legislativo Estadual. Durante a sessão, também houve a entrega do troféu Mulher Cidadã 2024 a 11 homenageadas, todas indicadas pelas parlamentares. Da tribuna, as deputadas destacaram a trajetória das agraciadas com o troféu oferecido em diversas categorias. Primeira a discursar, Laura Cito afirmou que a agenda política precisa ter compromisso com a vida das mulheres. Essa semana mesmo saiu uma matéria mostrando que só em 2023 82 crianças ficaram órfãos, vítimas de feminicídio no estado do Rio Grande do Sul. Em seguida, Sofia Cavedon, do PT, defendeu a ampliação de políticas que garantam segurança e autonomia financeira às mulheres. A deputada Silvana Kovat, do Progressistas, primeira e única mulher a presidir a Assembleia e a ocupar a Secretaria Estadual da Agricultura, lembrou que a data pede uma reflexão sobre a luta das mulheres por reconhecimento. Já a procuradora especial da mulher, Patrícia Alba, reafirmou a necessidade de mais mulheres na política. Só no início da década de 90, nós passamos a ter mulheres representantes no Congresso Nacional. E foi só a partir daí que nós pudemos ter legislações que realmente defendam as mulheres. Eliana Baier, do Republicanos, se solidarizou com as vítimas de violência e comentou as dificuldades da dupla jornada de trabalho. A deputada, delegada Aradine, falou sobre o legado deixado pelas ex-parlamentares e agradeceu a todas que abriram caminho para que hoje as mulheres tenham mais protagonismo. É isso que nós queremos, simplesmente o nosso espaço, o espaço devido a todas nós mulheres. Kelly Moraes, do PL, lembrou que foi a primeira prefeita de Santa Cruz e disse que a união das mulheres por um mundo melhor faz a diferença. Também do PL, Adriana Lara reivindicou uma sociedade menos preconceituosa conceituosa e mais inclusiva, lembrando a luta das mães com filhos com deficiência. Última a se manifestar, Luciana Genro se solidarizou com a luta das mulheres palestinas e com a situação das professoras. Isso faz com que as mulheres sejam desrespeitadas, porque o desrespeito a uma professora é um desrespeito a todas as mulheres. Além das parlamentares, o deputado Ayrton Lima, da bancada do Podemos, também subiu à tribuna quando reafirmou que é parceiro da luta das mulheres contra a violência e por igualdade de direitos. No final da cerimônia, o troféu foi entregue às homenageadas. Veja agora a relação das mulheres homenageadas com o troféu Mulher-Cidadã. Categoria Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência contra a Mulher, Bibiana Beck Menezes, indicada pela deputada Eliana Bayer, do Republicanos. Categoria Educação da Mulher, Zélia Borges Gomes, indicada pela deputada Luciana Genro, do PSOL. Promoção da Participação Política da Mulher, Custódia Bergues da Silva, indicada pela deputada Kelly Moraes, do PL. Profissionalização e geração de trabalho e renda para a mulher, Helena Bonumar, indicada pela deputada Sofia Cavedon, do PT. Saúde Luciana Mendina, indicada pela deputada Adriana Lara, do PL. Atividade Comunitária Eunice Neves, de Barcelos, indicada pela deputada Patrícia Alba, do MDB. Mulher na Cultura Alexandra Ribeiro Bini, indicada pela deputada Silvana Covate, do Progressistas. Atividade Comunitária em Prol da Mulher, Mauriênia Helena Barbosa, indicada pela deputada Delegada Nadine, do PSDB. Segurança Pública pela Vida das Mulheres, Raquel Arruda Gomes, indicada pela deputada Estela Farias, do PT. Luta contra toda forma de preconceito, Rita de Cássia de Oliveira, indicada pela deputada Laura Cito, do PT. Luta contra a violência política de gênero, Fabiane Dutra Oliveira, indicada pela deputada Bruna Rodrigues, do PCdoB. Deputados estaduais assinaram uma moção de desagravo em solidariedade à Brigada Militar. O documento foi apresentado na terça-feira a autoridades da Segurança Pública do Estado na sala da Presidência da Assembleia. Os parlamentares afirmaram que o ato foi realizado porque a instituição foi duramente criticada após prender um motoboy negro que brigava com um idoso branco no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. A sindicância da Brigada Militar indicou que não houve excessos nem racismo por parte dos policiais militares que atenderam a ocorrência. O documento reafirma a legitimidade das abordagens policiais como essenciais para a preservação da ordem pública e garantia da segurança da sociedade. A iniciativa da moção de desagravo partiu do deputado Marcos Vinícius e teve apoio de 25 deputados. A Brigada Militar é uma instituição centenária com muitos feitos, com muitas contribuições do Estado do Rio Grande do Sul. Uma instituição que salva vidas, que garante a ordem, a justiça e sobretudo a liberdade, já que a liberdade é peça necessária da ordem. A segurança é uma das primeiras as nossas liberdades. Então, não haveria maneira do parlamento como o do Rio Grande do Sul, que tem essa triagem como base também da sua vida, da sua vida parlamentar, ignorar o que aconteceu aqui. Houve uma antecipação de juízo muito grave por parte de alguns parlamentares, de alguns líderes políticos do Estado do Rio Grande do Sul, por parte da mídia, inclusive, atacando não só a história da Brigada, mas a honra dessa instituição. A maior parte da sociedade gaúcha não concordou com aquilo, preferiu aguardar a apuração dos fatos. E, de fato, com a sindicância concluída, a verdade veio à tona. Isso aqui é um gesto de respeito, é um gesto de valorização à ordem, à justiça, à liberdade, e à história de uma instituição que não merece ter a sua reputação, a sua honra arranhada. O documento foi entregue ao secretário estadual de Segurança Pública, Sandro Caron, e ao comandante-geral da Brigada Militar, Cláudio dos Santos Feoli. Ela deve apurar, tomar informações, para depois, sim, poder emitir uma opinião bem embasada, com base numa apuração, em provas. E aproveitar para agradecer a moção da Assembleia Legislativa. Eu sempre digo, o que move o integrante da Brigada Militar, da Polícia Civil, dos Bombeiros, do IGP, é esse reconhecimento da população. E é muito especial esse reconhecimento do parlamento gaúcho, da maioria, em especial, tendo em conta o grande número de cidadãos gaúchos que ele representa. Não tem nenhum viés racista, como foi diretamente e pré-julgado por alguns segmentos da sociedade, inclusive algumas autoridades públicas, como eu citei na entrevista coletiva naquela ocasião. Essa moção, eu creio que mostra o quanto os 18 mil brigadianos se sentem acolhidos pelo parlamento gaúcho. Um dos objetivos da Expo Direto Cotrijal é aproximar o produtor rural da inovação no campo. O evento é considerado um dos principais do setor no mundo. Um evento vocacionado às novidades e com potencial de comercialização, na casa dos 7 bilhões de reais, conforme números da edição de 2023. Máquinas de última geração e o que há de mais moderno para facilitar a vida do produtor rural. A Expo Direto é uma vitrine do que há de melhor no setor. E se o assunto é tecnologia e inovação, a arena agrodigital é parada obrigatória para quem visita a Expo Direto. Novidades não faltam por aqui. Além de palestras, o espaço congrega uma verdadeira atmosfera high-tech, ao reunir hubs, startups e empresas. A ideia é aproximar o produtor rural do que há de mais eficaz para o campo. Um exemplo é este sistema digital de gerenciamento da temperatura dos silos para o armazenamento de grãos. Lucas explica que a precisão das informações evita perdas consideráveis. Se tu não manter a proporção dos grãos que estão armazenados, hoje em dia a gente diz que tu vai perder 2% mais ou menos de água dentro dos grãos. E numa unidade armazenadora de 100 mil sacas, essa perda em reais deve chegar a 150 mil reais durante um processo de uma safra. Estar atento às novidades foi o que trouxe Josimar e a família até a Expo Direto. Produtor de grãos em Rondinha, ele considera fundamental o contato com as novas tecnologias. É obrigado a estar inteirado, porque senão não segue para frente. Sem novas tecnologias, novos lançamentos, não é parado no tempo. Não evolui. E aqui é o lugar? Aqui é o lugar, aqui é o lugar certo. Outro espaço de grande movimentação na Expo Direto é o pavilhão da agricultura familiar. Por aqui, a inovação também é a chave para agregar cada vez mais qualidade à produção. Eu acredito que a agricultura familiar, apesar de ela ser bastante tradicional, ela tem tido muitas inovações nos últimos anos. E a tecnologia faz parte disso. Então, sem tecnologia, a gente não consegue aprimorar a nossa produção, trazer novos produtos para a feira também e continuar agregando ao nosso trabalho e à feira. Então, é uma oportunidade também de mostrar os nossos produtos e conhecer o que tem de novo de tecnologia. A Expo Direto segue até sexta-feira, com a expectativa de superar os números da edição passada, quando 320 mil pessoas visitaram o parque. E a edição de hoje do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e no portal da TV Assembleia. A gente volta na próxima edição. Até lá! Acompanhe as notícias e a programação do Jornal Assembleia, com a expectativa de superar as notícias e a programação do Jornal Assembleia, com a expectativa de superar as notícias e a programação do Jornal Assembleia, com a expectativa de superar as notícias e a programação do Jornal Assembleia, com a expectativa de superar as notícias e a programação do Jornal Assembleia, com a expectativa de superar as notícias e a programação do Jornal Assembleia, com a expectativa de superar as notícias e a programação do Jornal Assembleia, com a expectativa de superar as notícias e a programação do Jornal Assembleia, com a expectativa de superar as notícias e a programação do Jornal Assembleia, com a expectativa de superar as notícias e a programação do J